Bem-vindos pensadoras e pensadores, eu sou a Camila Vitorino e hoje eu vou te ensinar a fazer a minha receita inédita de manjar de coco mais saudável do mundo. Pra você que ama manjar de coco, mas não aguenta mais aquele monte de receita de manjar cheio de produto refinado, como por exemplo o amido de milho, que é um produto transgênico, um produto refinado não te faz bem, açúcar refinado tem um monte no manjar de coco, né? E nem se fala leite de vaca, esquece tudo que você aprendeu sobre leite de vaca, leite de vaca não é um produto saudável e mais, essa minha receita aqui é uma receita que ajuda o meio ambiente, vamos ser saudável ajudando o planeta, vamos aprender a fazer essa delícia, bora pensar o contrário. Quando eu pensei em desenvolver a receita do manjar de coco mais saudável do mundo, eu logo pensei, como é que eu vou retirar o açúcar dessa receita sem que eu precise adicionar adoçantes artificiais. Vamos a fruta pra adoçar, e sim, eu uso muita banana aqui no canal pra adoçar, mas não dá pra fazer manjar de coco adoçado com banana, porque fica com gosto de banana, eu quero manjar de coco porque fica com gosto de coco. Como é que eu faço isso? Vou te ensinar a fazer essa maravilha aqui, desenvolver uma ideia aqui bem legal pra você. Primeiro de tudo, manjar de coco mais saudável do mundo tem que ter leite de coco 100% caseiro natural, é muito fácil de fazer. Aqui eu tenho um coco seco inteiro, mas medindo mesmo, eu medi em xícaras culinárias, que nem essa aqui, eu tenho 3 xícaras de coco fresco, tá? Então, ó, eu tenho aqui, eu já piquei o coco aqui, não precisa tirar essa parte, tá? Que é a parte mais chata, tem gente que acha que precisa tirar, não precisa, só pega o coco e corta ele assim, tá bom? Aí a gente vai pegar o copo do nosso liquidificador, e a gente vai fazer um leite de coco que seja bem docinho, bem agradável e a gente nem vai precisar adoçar. E a gente tem que usar aqui só ingredientes integrais, porque os alimentos integrais, quando a gente se alimenta deles, eles têm como se fosse uma química diferente no nosso organismo, tá? Porque eles interagem, todos eles juntos, é diferente de um ingrediente refinado. Então aqui eu vou utilizar uma água docinha, que é integral, a água de coco. Eu estou usando aqui a água de dois cocos, que deu 500 ml de água de coco. E aí o nosso leite vai ficar tão docinho, que você nem vai pensar em açúcar refinado, nada disso. Bom, açúcar refinado, pleonasmo, né? Porque na verdade açúcar sempre é refinado. Eu vou agora colocar aqui todo esse coco aqui, que eu cortei. E agora eu vou bater tudo no liquidificador. Esqueci de falar, gente, você acabou de chegar? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o like, compartilha o vídeo, salva. Tudo isso vai ajudar muito o canal. Lembrando, aqui tem muita receita bacana que eu desenvolvo, você não encontra em nenhum lugar, a não ser que alguém copie. Mas sempre em primeira mão você vai ver aqui, como essa aqui, que é super diferente. Então, ó, já se inscreve, tá? Vamos lá bater esse leite de coco. Ó, gente, todo mundo me pergunta sobre esse liquidificador, que ele é bem potente. Tem o link dele aqui na descrição. Aliás, tem um kit ali de culinária saudável com vários links, de vários produtos que eu uso aqui, tem xícara medido, um monte de coisa. Na loja online, pensando ao contrário, tem vários desses produtos, vai lá conhecer, tá? Então, ó, gente, o que a gente vai fazer agora? Esse leite de coco que eu fiz aqui, caseiro, ele é muito, muito concentrado, tá? Muito concentrado mesmo, gente. Então, aqui eu tenho um coador, a gente vai começar a coar o nosso leite vegetal. Ó, pessoal, meu leite de coco aqui, super docinho, sem nenhum tipo de conservante, muito, muito saudável. Está pronto, vamos reservar. Esse aqui vai ser a base do nosso manjar mais saudável do mundo. E eu preciso te mostrar isso aqui. As sobras do nosso leite de coco, a gente não vai jogar fora. Eu vou fazer uns biscoitinhos de Natal. Você topa? Se você quiser receita, quiser que eu grave uma receita, comenta aí embaixo que você quer receita de biscoitinhos de Natal com essas maravilhosas sobras. E ainda estão docinhas também, tá? Eu estou te perguntando porque, de repente, se muita gente não quiser, aí eu nem faço, né? Mas se tiver bastante comentário, eu faço pra você, tá bom? Então, eu vou reservar aqui. Também uma dica, se você não tiver tempo de fazer, de usar na hora, é só você simplesmente congelar, tá? E usar depois. E agora, eu vou pegar aqui o meu leite, vou colocar aqui no meu becker. E aí, eu vou contar uma xícara de leite de coco bem docinho, tá? Pego aqui um pote, coloco essa xícara aqui. E aí, a gente vai fazer o nosso manjar. Mas aí, me veio a pergunta, como é que eu vou fazer um manjar sem açúcar? Já resolvemos o problema. Mas como é que eu vou fazer agora um manjar de coco que não tenha o amido de milho transgênico e que também não tenha nada ali, nenhum tipo de amido? Mesmo que a gente for usar, por exemplo, um amido de batata, né? Esse tipo de coisa. Ou a farinha de arroz. Eu não quero nada refinado. Como é que eu faço? Vou usar chia. Uau! A chia é rica em fibras. A chia vai ajudar a sua saúde intestinal. Ela é anti-inflamatória? Ela não é inflamatória? Ela não é transgênica? Não é demais? Então, o que a gente vai fazer aqui pra dar certo é que a gente vai pegar, então eu vou medir uma xícara de leite docinho, totalmente sem açúcar, super natural e integral. E vou colocar aqui um quarto de xícara de chia, tá? E aí, tem segredo pra dar certo, porque você vai misturar aqui essa chia e aí você vai falar, agora é só eu esperar, vai virar um pudim, vai virar um delicioso manjar de coco, mais ou menos, tá? Porque é o seguinte, você vai ter que misturar, mistura bem aqui, vamos misturar. E agora que tá bem misturado, você vai reservar. Não tá pronto ainda, porque o que vai acontecer? A chia, ela vai decantar. E aí, quando você for comer o seu manjar, vai ter um monte de chia embaixo e aí um líquido em cima não é legal. Então, você vai reservar aqui. E enquanto você reserva, enquanto a chia, ela tá formando o gel que vai gelificar e ficar aquela consistência meio de pudim, tá? O que a gente vai esperar um pouco, porque depois a gente vai voltar a mexer. Enquanto isso, a gente vai fazer a nossa calda, porque aí tem outro problema também que eu resolvi. Como é que a gente faz uma calda de manjar 100% sem açúcar, sem colocar aquele monte de açúcar? Já vou te responder, bora fazer. Bem, pessoal, pra gente fazer a nossa maravilhosa calda 100% saudável, a mais saudável do mundo e que ainda é do planeta, a gente vai usar aqui duas colheres de sopa de água. Aqui no caso, você pode até brincar, por exemplo, você pode usar, por exemplo, água de coco. De novo, aí vai ficar mais docinha, depende de você. Mas pra resolver o problema do açúcar na calda, ao invés da gente usar açúcar ou alguma adoção anti-artificial, a gente vai adoçar de novo com uma fruta integral, que no caso é a tâmara. Eu tô usando aqui duas tâmaras. Essas tâmaras aqui são do tipo jumbo, elas estão picadas, tá? E aí, no caso, você não precisa usar a tâmara jumbo. Se você for usar a tâmara comum, use três tâmaras. Aí você deixa de molho na noite anterior, você pode usar a água do molho aqui, ao invés de usar a água, usar a água de coco, usar a água do molho, que também tá docinha. E a gente vai usar aqui sete ameixas. Essas ameixas aqui eu comprei a granel, são secas, não são aquelas de lata, que também tem um monte de açúcar, xarope de glicose, tá? E aí você vai bater tudo no liquidificador, tá? Talvez demore um pouquinho, porque tá em pequena quantidade, mas aí você vai ligando e desligando o liquidificador até virar uma caldinha, tá bom? Uma espécie de geleia, na verdade. Olha só, pessoal, terminei aqui e olha só como é que fica. Fica parecendo uma geleia de ameixa, o cheiro tá delicioso, tá? E fica super docinho, tá? Se você só bater com ameixa e não usar a tâmara, talvez até fique doce, mas é que ameixa em si não é super doce. Por isso que eu adicionei as tâmaras e claro que eu ia falar pra você que no final eu tive que adicionar mais duas colheres de sopa de água. Então no final ficaram quatro colheres de sopa de água. Claro que aqui você pode brincar, se você, por exemplo, achou que é muito consistente, aí você pode adicionar um pouquinho mais de água. Se você quiser, você pode até usar leite vegetal. Lembrando que é importante não coar, porque é pra manter as fibras das frutas secas, tá? Eu sei que você pensou nisso, mas já tô te falando que eu prefiro não coar, mas aí é com você, tá bom? E agora deixa eu te mostrar como está o nosso quase manjar, porque não tá pronto ainda não, olha só. Olha só o que aconteceu com a chia, ó. Ó, tem um monte de chia aqui em cima, ó, tá vendo? Ó, e aí não fica tão bom. Então o que você tem que fazer? Você tem que misturar de novo, ó. Tem um monte de chia decantada aqui no fundo, ó. Mistura de novo, que vai começar a pegar aqui, ó. Já tá um pouco mais espesso, né? E aí você mistura aqui como se você estivesse aerando, tá? A chia, o pudim no caso, né? Pra que, ó, ele vai começar a ficar cada vez mais consistente. E aí não vai ter chia boiando ou decantada, não vai ter esse problema. E a gente já vai conseguir colocar nos nossos potes, tá? Lembrando, gente, que aqui no meu livro de receitas do Pensando na Cozinha, tem uma receita de manjar que realmente fica bem firme, tá? Esse manjar eu também desenvolvi pra ele ter índice glicêmico mais baixo. Ele é um manjar bacana porque ele não tem amido, tá? Eu fiz ele, só que ele tem açúcar. E no caso, se você for diabético, você pode trocar pelo adoçante de sua preferência. Então eu tô te ensinando a fazer aqui o manjar de coco mais saudável do mundo. Mas ele fica mais no estilo pudim. Se você quiser um que fica firme, parecendo, um flan, tem aqui no meu livro de receitas do Pensando na Cozinha. Eu já te ensinei a fazer, tá bom? Tem link aqui na descrição pra você. Tem na loja online Pensando ao contrário, versão impressa e versão ebook. Gente, olha só. Eu vou agora começar a montar os meus potinhos de manjar. Porque é assim que eu faço, tá? Um manjar, quando eu faço nesse estilo aqui, eu faço assim. Eu pego essas taças bem lindas aqui. Aí você escolhe a taça mais bonita que você tiver. Olha só. Agora eu vou levar pra gelar porque ele vai firmar ainda mais. O ideal é que você espere pelo menos umas 8 horas. Se você tá fazendo de noite, espera a madrugada. Se você tá fazendo de dia, espera umas 8 horas. E eu não vou colocar calda ainda porque ele precisa firmar mais ainda. Aí depois eu vou continuar decorando. Então eu vou lá levar na geladeira. Daqui a pouco eu volto pra te mostrar o resultado final. Você vai ver que maravilha de manjar. Já volto. Pessoal, voltei aqui 8 horas depois pra mostrar como é que ficou a consistência do nosso manjar de chia. Olha só que legal, gente. Fica muito consistente. É muito legal. Essa receita aqui, ela é muito legal. Agora é só colocar a caldinha e aí eu vou mostrar pra vocês também a consistência. Ó, a caldinha, ela também está um pouco mais firme. Ó, tá vendo? Porque ela ficou na geladeira, tá? Aí eu vou começar aqui então a colocar em cima do nosso manjar. Olha só, gente. Que lindo que ficou o nosso manjar de chia. Vou destruir essa maravilha aqui da até dó, né? Mas vamos lá, gente. Vamos ver como é que fica a consistência. Olha, só pra mostrar pra você que não é líquido, tá? Ó, é de fato um manjar de coco. Só que de um jeito diferente, repensado pra te trazer saúde. Adoro manjar, adoro. E esse aqui eu adoro ainda mais porque vai me trazer saúde, ajuda o meu ambiente e também os animais. Então já compartilhe essa receita com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp e Facebook. Salva o vídeo também, isso ajuda muito. E a gente se vê então no próximo vídeo com mais receitas que vão te surpreender. Receitas pra pensar o contrário. É isso aí? Até mais!